Hora da leitura! As famílias do mundinho de Ingrid Biesemier Era uma vez um mundinho que tinha a maior diversidade de famílias de todos os planetas da Via Láctea. Nele viviam famílias de vários tipos e jeitos. Nenhuma era igual à outra. Algumas famílias eram grandes e não paravam de crescer. Outras eram bem pequenas. Existiam famílias em que todos eram parecidos, gostavam das mesmas coisas e nunca discutiam entre si. Enquanto algumas famílias eram festeiras e barulhentas. Outras eram caseiras e silenciosas. No mundinho, haviam famílias que moravam em cidades. Famílias que moravam em praias e também as que moravam nas montanhas. Algumas famílias estavam felizes porque esperavam bebês. Outros estavam tristes, pois alguém querido havia partido. No mundinho, existiam famílias que dividiam as tarefas de casa e viajavam nas férias para visitar parentes distantes. Havia também as que nunca paravam de trabalhar, tanto que a babá e a empregada já faziam parte da família. No mundinho, haviam famílias que adotavam filhos. E as outras que cuidavam de bichinhos de estimação. Cada homenzinho no mundinho amava e aceitava a sua família. E também respeitava a do amigo, mesmo que fosse muito diferente da sua. Viva todas as famílias do mundinho! E fim! Se você gostou, deixe o seu like! Tchau, tchau! Tchau, tchau!